Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar se o robô da roleta realmente vale a pena, se é tudo isso que o pessoal vem falando, né? Se realmente dá pra ganhar uma grana boa, né? A gente sabe que esse mercado aí de apostas, cassino, tá super em alta e eu quero falar pra vocês se realmente vale a pena tá investindo aí nesse passo a passo, né? Nesse robôzinho aí pra tá te auxiliando nas postagens. Gente, presta muita atenção porque é uma pessoa que já perdeu muito dinheiro com apostas. Eu e meu marido, a gente gosta bastante desse mercado e a gente já perdeu muita grana. Então, assim, fica até o final do vídeo que eu também tenho uma dica muito importante pra você que vai tá te ajudando assim como me ajudou, ajudou meu marido, enfim. Bom, gente, o robô da roleta, uma inteligente artificial aí com arsatividade muito boa, de até 94%, tá? E como surgiu, né? Depois de muito quebrar a cabeça, igual eu falei, muito perder grana, a gente resolveu adquirir esse robô, esse passo a passo em vídeo aulas, explicando certinho, bem didático, tá? Bem direto ao ponto mesmo, você recebe lá, você consegue já entrar no grupo de sinais e receber os seus sinais. Enfim, a gente depois de quebrar muito a cara, perder grana mesmo, tá? Muito insatisfeito, já querendo desistir mesmo desse mercado de apostas, sem nenhum controle emocional. Foi aí que um amigo nosso recomendou, né? O robô da roleta. E aí a gente viu, pesquisou. Enfim, a gente falou, poxa, vamos dar crédito pra esse passo a passo, porque a gente sempre tentava no gratuito, nos grupos de Telegram gratuito, que a gente nem sabia de onde vinha o sinal, não sabia de nada. E aí a gente foi, né, entrou de cabeça. Enfim, nas aulas, no passo a passo, tem ali, informando, tem ali, né, todo passo a passo, pra você tá gerenciando sua banca, pra você também ter controle emocional. E, gente, é muito bom esse mercado de roleta, porque você, às vezes, após dois reais, você consegue tirar cinco. E assim vai, consequentemente. E essa atividade, a gente viu que era muito boa mesmo, porque não bate noventa e nove. Claro que dificilmente um vai bater noventa e nove, mas ele bate noventa e quatro aí, e você recebe um sinal que você coloca ali na hora, e super dá certo, tá? Você tem que fazer todo o passo a passo certinho. E a assertividade ali é maravilhosa mesmo. Então, gente, ele manda aí sinais, mais de 100 sinais no grupo o dia inteiro, tá? Então, o que eu recomendo? Bate a meta? Para. Bateu a meta? Parou. Amanhã você tenta bater a meta novamente, tá? Porque, assim, os sinais realmente são de qualidade e vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você realmente quer ganhar dinheiro nesse mercado de aposta, é uma boa você tá investindo aí no robô da roleta, porque realmente entrega o que promete, tá? As aulas são bem didáticas e você já consegue colocar em prática na mesma hora ali, que você consegue ver as aulas e consegue já colocar em prática, tá? Bom, gente, como é um mercado que paga rápido, um mercado que você consegue apostar, consegue já ganhar ali, eu, no primeiro mês, eu ganhei, gente, mil reais, tá? E isso tá bom, porque uma pessoa que não tem muito tempo e tudo mais, eu e meu marido, a gente trabalha, né, ainda, a gente não tem muito tempo para ficar apostando, para ficar estudando, analisando, então, quando a gente chega, a gente já faz isso aí. E, gente, é um mercado ótimo para você viver realmente disso, de aposta, de cassinos. Então, por isso que eu recomendo muito o robô da roleta, por ter, por ser, né, essa facilidade, e também por ter sido criado por um especialista mesmo, em cassinos, em aposta, é uma pessoa realmente que tem bagagem para estar falando ali, para estar te ensinando mesmo a você estar ganhando nesse mercado. Então, assim, gostei bastante por ter esse gerenciamento de banca, que a gente acabava quebrando demais, por ter esse controle emocional, aulas que vai estar te ajudando ali, e ter um controle para você não ficar quebrando a sua banca toda hora, para você gerenciar da maneira correta, para você apostar conforme o robôzinho ali do Telegram vai te informar. Tem grupo de network também, para você estar trocando ideias ali com pessoas que já estão tendo resultado, pessoas que também estão no mesmo início que você ali no robô da roleta. Bom, a dica que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte, pessoal, quando eu fui adquirir, né, esse amigo nosso recomendou, falou, mas não mostrou o site. Então, a gente colocou no Google, viu um site muito barato, muito estranho, então, assim, torcem o nariz quando vocês verem esse tipo de site, tá? O site oficial do robô da roleta é esse que eu estou deixando aqui abaixo, porque não é interessante você comprar num site aleatório, um site que está muito barato, porque pode ser golpe, tá? Então, toma muito cuidado, tem pessoas vendendo muito barato, e às vezes não chega nada no seu e-mail, porque o acesso ele chega no seu e-mail. Então, gente, o robô da roleta é super confiável, tem a sua garantia aí de 7 dias, tem ali o seu grupo de sinais, tem o grupo de network, então, eu super recomendo e, consequentemente, a gente vai ganhando, vai crescendo, vai aumentando mais a nossa banca e a gente vai ganhando mais grana, tá? Então, é isso, um grande beijo e tchau!